Essa cena foi muito legal. Caramba, arregaçando toneladas de golpes ficou bem bacana essa cena. Essa cena aqui é como se ele estivesse entrando em Berserk, foi muito boa, jogando pelas mãos cheias de sangue. Parecendo que está entrando em Berserk, ficou muito bacana essa cena, a cena que mais chamou a atenção no trailer, muito legal. Olha a bonitona aí. A música ficou legal também, diferentona, deu um arminho único para a opening. Essa aí ela caindo também com um arco, bem legal a cena. É legal, curti essa opening, bacana, melhor que da primeira temporada na minha opinião, exagerado. Essa cena ficou legal. Ela colocou na hora assim, eu só tipo... Ela realmente está doida para ser esposa dele, virar esposa dele. Mas ele discordando rápido, pô, não discorda, pô. Mas essa cena aqui seria feita claramente em 3D na temporada anterior. Qualquer cena é mais distante e tal, porque já é piorzinho de fazer. Mas o que eles fizeram em 2D. Estou gostando disso. Estou tentando manter o 2D. Bacana. Mas tem uma cena bem bonita, do cabelo dela mexendo lá. Alguns acharam que essa música tem mais a ver. O design ficou muito bonito, os personagens. Não achei ruim a troca de design, não. Alguns acharam que essa música tem mais cara. Olha a bonitona aí. Alguns acharam que essa música tem mais cara de opening do que a opening. É, mas eu gosto da música da opening, é bem diferentona. Essa é mais esperançosa. Ainda é mais esperançosa. A opening é mais tensa. Passam uma vibe meio diferente as duas.